Fala família, mais um Sepúlveda Responde, eu adorei esse título aqui, que é do Ferreira, tá? O Ferreira que mandou esse, adorei aqui, preste atenção nesse e-mail aqui, nesse Sepúlveda Responde. Bom dia tio Chico, me chamo André, é o André Ferreira, sou de Jacareí, interior de São Paulo. Sou inscrito do canal há pouco tempo, mas já acompanho de perto todos os vídeos. Só tenho a te agradecer pelo entretenimento, conhecimento e por botar a gente pra pensar fora da caixa. Tive a minha última moto, uma fez a 250 roubada há 6 anos, e meu filho havia acabado de nascer. Então agora vem se tornando o momento de andar de novo de moto. Queria uma moto alta, que fosse boa na cidade, mas que não me decepcionasse na estrada pra pequenas e médias viagens quando preciso, sem garupa. Tenho 1,75m, 75kg, mas as pernas muito compridas e tronco curto. E ele dá risada aqui. Como estava satisfeito com a Faser e não olhava muito pra mais potência na velocidade final, pensei em uma Lander ou XRE300. Mas esse lance de pastilhamento me deixa intrigado. Até onde sei, faz-se de 20 em 20 mil quilômetros, pra não perder a válvula, diminuindo a espessura da pastilha. Mas, e quando ela fica fina demais, perco o motor? Me desculpe a ignorância, mas quem pergunta quer saber. Aceite sugestões nessa média de 18 a 22, 23 mil reais. Muito obrigado, mais uma vez, sucesso. Seguinte, André. Vou me casar com o pastilhamento. Adorei, cara. Vamos lá. Muitos de vocês perceberam que nos dois últimos anos, no último ano, vamos lá, um ano e meio, eu voltei a indicar a XRE300. E, claro que eu sempre indico mais a Lander 250. Mas, quando a gente coloca as duas motos em comparação, óbvio, pra quem não sabe, e olhando a ficha técnica, muitos podem achar que é o óbvio, a XRE300 é mais interessante. Mas, a Lander, ela é muito mais durável. É um motor que, bem cuidado, feita manutenção em dia, manutenção preventiva, é um motor que vira aí 250 sem abrir o bico. Então, eu não vou entrar em detalhes técnicos do que pode ocorrer com, se você não fizer pastilhamento, vai dar BO no teu motor, Fih. Vai dar BO no teu motor, tá? Isso pode gerar um monte de problema, que depois eu posso fazer um vídeo específico pra isso. Mas, eu não tô com cacife pra poder te dizer todos os problemas. Não dá um só, não. Dá vários problemas, tá? Então, tem que fazer o pastilhamento a cada 20 mil quilômetros. Tem que fazer. Não tem jeito. E isso é característica dos motores Honda. Até motor de carro, Honda, de carros bons da Honda, ainda é necessário fazer o pastilhamento. Ou seja, isso é coisa bem da Honda. Mas, quando você coloca a XRE e a Lander, a XRE, ela é superior. Em todos os aspectos, menos um. Durabilidade do motor. E isso é muito importante pra você que quer ter uma moto e não ficar gastando com manutenção. Durabilidade do motor e custo de manutenção. A XRE, ela acaba tendo um custo de manutenção bem maior do que a Lander, pelo fato de cada 20 mil quilômetros ter que fazer o pastilhamento. Muitas pessoas falam assim, ah, mas o pastilhamento é uma coisa rápida. Você vai lá, é rapidinho, resolve. Sim. Mas, e aí? Se você fizer uma viagem longa, você vai ter que parar pra fazer o pastilhamento? Se você não tiver muita grana pra fazer esse tipo de manutenção. Porque tudo é custo, tá? Quando você para pro mecânico pra ele fazer o pastilhamento, é custo envolvido. Então, quando você bota na ponta do lápis, a XRE, ela além de ser mais cara pra comprar, ela custa 23 mil reais zero, enquanto a Lander está 20. Ela tem um seguro muito mais caro, pelo fato dela ser a moto mais, uma das mais roubadas do Brasil, mais visadas do Brasil. Você não vai ter paz. E, agora, quando você pensa assim, poxa, eu quero ter uma moto que me dê conforto, que me dê potência e torque e economia, a XRE é melhor. Pois é. E esse único ponto, pra mim, é um ponto que detona a moto. Eu não recomendo tanto a XRE 300, exatamente pela falta de durabilidade do motor. Porque pra mim é muito importante ter durabilidade, que o motor não precise de tanta manutenção. Mas, André, eu vou abrir uma exceção aqui. Eu vou abrir uma exceção porque eu percebo que você quer uma moto mais forte. Eu entendo que você já teve experiência com esse motor 250 da Lander, pelo fato de você já ter tido uma Phaser, não é uma Yamaha Phaser 250. Então, que tal você fazer uma experiência com a XRE? Essa XRE nova, e até pra vocês inscritos me prestarem atenção, que eu não sou preso somente à Lander ou à Crosser. Não. Existem situações e situações. Essa é uma situação típica que eu quero indicar, sim, a XRE 300 pra você, André. Eu acho que você vai ter uma moto aí muito robusta, econômica, com porte legal, que vai lhe dar muito conforto. Ela tem ainda qualidades, por exemplo, balança de alumínio. É uma moto que vai dar ABS, tá? Então, cara, vai de... E, além de tudo, é uma moto muito bonita. Eu gosto desse modelo novo, da XRE 300. E eu queria fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês que ainda vale a pena ter XRE. Quem acha que trinca, não trinca, tá? Quem vem com esse papo aí. Teve até um inscrito meu que me mandou um vídeo de uma pessoa que ele conhece, que é amigo de um amigo. Ah, fi, aí eu não aceito, tá? Esses vídeos assim... Ah, é de um amigo, de um amigo meu. Não. Eu quero que a pessoa que tem a moto, que trincou a moto, que mande vídeo pra mim, da moto dele, que trincou. Eu quero provas, eu quero imagens. Mas assim... Ah, é uma moto de um amigo, de um amigo meu. Não, não, não. Não dá. Não trinca, tá? Desde 2016 que eles mudaram o problema de trinca do cabeçote. Mas eu recomendo somente a partir de 2018. Então pra você que quer uma XRE, tá assistindo esse vídeo, tá vendo que eu tô indicando a XRE, eu só indico a partir de 2018. Antes disso, é por sua conta e risco. Eu só indico a partir de 2018. Agora, essa 2020 tá belíssima, é uma moto muito bonita. Tem LED. É uma moto que tá com... Eu gosto do design dela. Ela é muito confortável, potente. Pra viajar, ela é show de bola. Então, recomendo sim a XRE 300 pra você, entendeu, André? Não vai de Landa, vai de XRE. Pega aí, gasta 22 mil reais, já que você tem aí uma folga. Não sei quanto é que é na sua cidade, mas você vai ficar entre 22 e 23 mil reais. E te digo, não deixe de colocar o seguro nessa moto. Então, se você quer colocar um seguro, vai aqui na BNP Seguros, manda o contato pra o Renan ou o Jonas, é patrocinadora daqui do canal. E o inscrito tem desconto na BNP. Então, faça a sua cotação de seguro da sua moto zero ou usada com a BNP. Principalmente quando a gente fala de XRE, não pode ficar sem seguro, tá? Então, a BNP vai achar a melhor... É uma corretora de seguros e vai achar o melhor seguro pro seu perfil, tá? Pra sua XRE 300. Tá certo, André? Um beijo. Galera, deixa o comentário de vocês. Eu quero saber o que vocês pensam com essa minha opinião de indicar a XRE 300 pro André. Tá bom? Então, pessoal, acessem lá, chicosepulveda.com.br. Rifa da CB400 1981. Show de bola, galera. Aproveita. Vamos terminar essa rifa esse ano ainda. Tem outras rifas lá também. Me sigam lá no Instagram, arroba chicosepulveda. Promoção todo dia dos meus patrocinadores. Inclusive, a Guimarães Motos tem colocado moto lá, semi-nova. Tá valendo a pena. Você que mora em outro estado, quer comprar moto aqui em Salvador, vale a pena. Porque o preço é muito mais baixo do que aí no sudeste e no sul, tá? Então, a Guimarães Motos tá colocando moto semi-nova aí a rodo. E eu tô colocando as fotos, o preço, tudo lá no Instagram. Tá certo? Você que já é inscrito aqui do canal, ativa o sininho. Ajuda pra caramba. Já deixa o joinha também. Você que não é inscrito, se considera se inscrever. E você que gosta do meu trabalho e quer me ajudar, seja membro do canal. Beijo e até amanhã.